Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Esses são os países que compõem o BRICS, grupo de potências emergentes na economia global A sexta cúpula dos BRICS acontecerá entre os dias 14 e 16 deste mês Nos dois primeiros dias a reunião será em Fortaleza e no último em Brasília A criação do novo banco de desenvolvimento é um dos assuntos que serão tratados na reunião É uma fonte de financiamento para projetos que esses países podem apresentar Que grupos empresariais podem sugerir e que encontram uma fonte alternativa de financiamento De obtenção de capital, essa é a vantagem do banco Algumas notícias dão conta de que o banco operaria com base em uma cesta de moedas Que são as moedas correntes nos próprios países BRICS Outras dão conta de que o banco operaria dolarizado Há rumores de que o banco seria sediado na China Mais precisamente em Xangai E de que teria uma presidência rotativa a cada 4 ou 5 anos Entre representantes dos próprios países BRICS Outro assunto que será discutido na reunião É a criação do arranjo contingente de reservas Que funcionaria como o FMI, Fundo Monetário Internacional Um fundo ou de um conjunto de reservas Que, aos quais os países BRICS poderiam recorrer No caso de ocorrência de uma crise em algum desses países Ou seja, um é espelho do Banco Mundial O outro é espelho do FMI Marcelo Lins viajou por todos os países do BRICS E afirma que o grupo ainda tem muito a crescer no quesito educação Ainda há outros problemas Como a contradição entre economia capitalista e política comunista na China A política ainda é muito centralizada E planificada e dirigida com o monte de ferro de Pequim Na África do Sul eu acho que ainda vê muito presente O legado do apartheid Que se já há alguns anos não faz parte da legislação oficial A separação Ainda é bastante visível Principalmente na divisão de poder e de economia dentro do país Na Índia, a questão da miséria Do gigantismo da população São coisas que chamam a atenção Acho que para qualquer visitante O que é isso? Obrigado.